É isso aí, chegamos na prancha 15 e 16 do Charles Barg, continuamos com o nosso processo e daqui a pouco a gente volta. Vocês estão carecas de saber né, sobre o fantasminho, que nada mais é do que você vai fazendo traços leves, olha só que interessante. Aqui como ele tá bem clarinho, tá um pouco difícil de ver, veja como a estruturação do desenho ela não é necessariamente o contorno só. Veja como a hachura que eu lancei no fantasminha é essa aqui ó, mas veja como a forma como eu fiz ela é muito mais simplificada, prestando bem atenção, principalmente na simplificação das formas. Lançando mão de linhas auxiliares, se for necessário. Essa aqui por exemplo é uma linha auxiliar que vão me ajudar né, a estruturar o desenho. Então aqui eu já fiz o primeiro fantasminha e sigo em frente. Então aqui eu já estruturei o desenho inteiro, eu utilizei formas simples, retas, hachuras, simples, sempre buscando a simplicidade, só que a estrutura básica dele tem que tá lá. E agora eu comecei a dar uma forma maior para esse desenho. Então essa aqui seria a segunda fase do fantasminha, correto? Então a primeira fase era aquela mais simples, essa aqui é a segunda fase. Desenhar pensando nos vazios também. E a gente eleger o que eu chamo de ponto nodal, que é o ponto onde a gente tem mais elementos. Então a gente define um ponto do desenho onde todo o resto vai ser ancorado nesse ponto principal. E geralmente a gente escolhe um ponto onde tem mais informação. Então veja que eu escolhi mais ou menos essa área como ponto nodal. Então depois que eu estruturei o desenho, eu começo a lançar a mão de valores mais baixos e nessa hora você começa a definir melhor o desenho. E toda vez que você define melhor o desenho, você começa a encontrar problemas, novos problemas de proporção. Nesse desenho aqui, eu apanhei muito nessa parte aqui ó, a proporção. Eu vejo aqui, aqui no desenho, olha como é que ela tá muito mais em pé. Então, apesar de eu ter chegado numa parte mais avançada do desenho, às vezes acontece isso, de a gente cometer erros, que a gente só vai ver quando a gente vai partir mais pra uma fase que a gente tá quase partindo pro acabamento. Isso é normal de acontecer. Se vocês tiverem alguma dúvida, vocês podem falar comigo lá pelas minhas redes, que eu sempre deixo pra vocês. E vamos partir pro próximo. Logo de cara ele tem um desafio um pouquinho maior, que seriam essas variações de valor, de sombra, são muito mais sutis do que no primeiro desenho. Essa área aqui também é muito mais sutil de se desenhar. Então, esse aqui é o primeiro fantasminha. O segundo fantasminha, veja que eu já defini mais ou menos essas partes aqui. Só que de uma forma, levando em conta as coisas que eu sempre falo pra vocês. A simplificação das formas, você veja que essas formas não estão definidas. Mas pra essa fase do desenho, pra mim, isso aqui já basta. Por quê? Porque aqui eu tô buscando a primeira proporção. E eu tô olhando bem pras partes vazias do desenho. Então, é sempre importante a gente pensar no vazio do desenho, tanto quanto as partes desenhadas. Eu sempre digo pra vocês, pra gente procurar o ponto nodal do desenho. Aqui, eu utilizei mais ou menos essa área. É uma área um pouco maior. Como o ponto de referência do desenho, que é o ponto onde a gente tem mais referências, pra gente poder ancorar todo o resto do desenho. Nessa fase, eu também já tô começando a determinar diferentes pontos de peso da linha. Então, aqui é um pouquinho mais escuro. Aqui é um pouquinho mais claro. Então, já começa aqui a elencar. Elencar o peso de cada linha. Os momentos onde a linha vai ficar um pouco mais, mais sutil, né? Seguindo em frente. Aqui a gente já tá numa parte bem intermediária do desenho. Veja que eu já tô aqui definindo áreas mais pesadas, áreas mais sutis. Aqui eu já tô começando a definir isso com a ajuda do limpa-tipo, com a ajuda do esfuminho. Aqui vai ser uma área bem interessante também, né? Vocês vejam. A gente tem uma gradação aqui de sombra muito sutil. E aqui também. E vamos seguir com o trabalho. Então, a gente passou por mais uma explicação das duas pranchas. Espero que agora vocês vão pro vídeo longo, e aí vocês possam realmente fazer a versão de vocês. E eu desejo um ótimo dia pra vocês e bons trabalhos, bons estudos. Um grande abraço.